E aí pessoal, tá começando o tag da quinta-feira, dia 25 de abril No programa de hoje a gente tem aí Vingadores, Days Gone, Dragon Ball e Super Mario Antes de partir para as notícias, vou lembrar aí de você de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e de também mudar esse vídeo para os seus amigos Finalmente a Epic revelou aí o novo crossover entre Fortnite e Vingadores O evento presta homenagem aí ao novo filme, o Vingadores Ultimato Endgame, né, no original em inglês E traz aí um modo inédito chamado justamente Endgame, em que os jogadores vão ter novamente a oportunidade de assumir o papel do vilão Thanos Além também de guerreiros do exército Chitauri, com o objetivo de encontrar as joias do infinito O detalhe dessa vez é que também vai ser possível encanar o lado dos Vingadores, inclusive usando algumas das armas icônicas do filme A gente vai ter aí o escudo do Capitão América, as luvas do Homem de Ferro, o arco do Gavião Arqueiro e também a nova arma do Toro, Rompe Tormentas Outro detalhe bacana é que vai ter itens também cosméticos com uma skin da Viúva Negra E tem detalhes também sobre novos jogos do Super Mario Primeiro lugar, Mario Maker 2 ganhou uma data de lançamento O jogo sai no dia 28 de junho, exclusivamente pro Nintendo Switch E tem detalhes também sobre Mario Kart Tour, o jogo da série que vai chegar pra smartphones ainda neste ano Em versões pra Android e iOS Entre os dias 22 de maio e 4 de junho, os usuários de Android nos Estados Unidos e no Japão Vão poder participar de um teste beta fechado no novo game de corrida da Nintendo Vai ser interessante pra gente ter mais detalhes sobre como funciona esse jogo Porque até agora a gente não viu imagens, não teve detalhes sobre mecânica Sabe apenas que ele foi anunciado e chega no meio deste ano Aliás, ainda falando de E3, a própria empresa negou os rumores de que vai apresentar um novo modelo do Switch na E3 2019 Tem boatos dizendo aí que a Nintendo tá preparando duas versões novas do aparelho Uma mais compacta, menor e mais barata E outra, uma versão revisada, que talvez chegue no final do ano Infelizmente a Nintendo falou que na E3 não pretende mostrar nada disso Ó, quero lembrar aqui você também que já estão havendo os ingressos da CCXP 2019 Maior festival de cultura pop do mundo, que acontece de 5 a 8 de dezembro em São Paulo Acesse aí o site www.ccxp.com.br pra conhecer todos os tipos de ingressos e já garantir o seu Entre eles tem aí o ingresso social, que tem um precinho mais camarada quando você doa um livro em boas condições Ó, mas esse corre hein, porque nesse ano os ingressos estão acabando muito rápido Os ingressos do tipo Full Experience e também pra 4 dias já esgotaram E esses preços de primeiro lote vão só até dia 30 de abril Depois que esgotou, acabou, não tem reposição Um dos grandes lançamentos da semana é Days Gone Um novo jogo de ação em mundo aberto pós-apocalíptico Que chega exclusivamente pra Playstation 4 E a Sony anunciou que vai lançar conteúdo de graça pro jogo em junho Esse DLC vai trazer uma nova dificuldade e também desafios semanais Essa nova dificuldade vai se chamar Survival E pretende aí privar o jogador de alguns recursos Como viagem rápida, indicação de inimigos no mapa E a visão de sobrevivência Pra deixar a aventura ainda mais difícil Já os desafios vão ser divididos por modalidades E vencer cada um deles garante vários itens como recompensas E vamos fechar esse tag falando de Dragon Ball Fighters Já estão chegando aí os personagens do segundo Season Pass do game E o próximo é justamente o Kid Goku de Dragon Ball GT A versão criança do protagonista da série Ele vai chegar no dia 9 de maio E traz vários golpes interessantes Incluindo um em que ele vira um Super Saiyajin nível 4 Que é uma das grandes polêmicas do Dragon Ball GT E agora vai aparecer no Dragon Ball Fighters O trailer revela também alguns dos conteúdos que vão chegar em breve pro Dragon Ball Fighters Isso inclui o Gogeta em versão Super Saiyajin Blue E também o Broly do filme Dragon Ball Super Lembrando aí, o Dragon Ball Fighter já tá disponível pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch Acabou mais um tag Muito obrigado pela sua atenção Se você gostou, já sabe Deixa o like, se inscreve no canal E manda esse vídeo também pros seus amigos Valeu, tchau